É rapaziada, e Cristiano Ronaldo tá conseguindo fazer o improvável aí, o cara tá conseguindo estragar o seu final de carreira. Realmente foi uma decisão muito ruim pra carreira do Cristiano na minha opinião, né? Porque tipo, eu acho que ele não foi visar dinheiro numa carreira dessa que ele tem, competitivo, querendo sempre bater recordes. Foi pra Arábia lá, acredito que tentar fazer muitos gols e ganhar títulos, mas não tá dando muito certo. E o Cristiano Ronaldo acabou de se eliminar da Copa do Rei Saudita aí, veja a reação do Cristiano aí. Realmente, muito triste esse final de carreira do Cristiano Ronaldo. Veja aí. Olha aí. Agora, olha aí. Agora, olha aí. E aí 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 E aí